Bom dia, meus queridos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma obra de arte pagina, artes clássicas, Canto do Forte. É um paisagem de Canto do Forte pra grande, bem realista. E tá aí, ó, mais uma obra sendo finalizada. Mas ainda falta trabalhar essas partes, parte grama. E aqui só pra vocês terem observando que legal esse tipo de tema, cara. Praticamente um... Muito show de bola, rapaziada. Espero que vocês compartilhem, acompanhem vocês que nos trabalham. Aqui é mais um... Sendo feito o Forte da Praia grande, velho. Tchau. Amém. 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 E é isso. Estamos começando agora a trabalhar a parte de rodas e posto depois outro vídeo. Valeu.